Oi ó, tô rodando pra conhecer aqui, é seu João, seu Antônio, vou escrever o nome certinho, é a história dele, é, e se apaixonou por uma filha do fazendeiro, né, só que a filha do fazendeiro se casou com outra, ele trabalhava na fazenda, aí saiu desolado pelo mundo e ficou pela estrada tocando e pedindo dinheiro, aí disse que ele morava por aqui, aí vou ver direitinho a história e colocar aí pra vocês, massa, cara, que bom, né, homenagear uma pessoa simples, né, não homenagear só artista, só famoso, ó, dó, a pessoa joga lixo aqui, não faz isso não, gente, não tem nem uma lixeira pra me levar, a pessoa joga lixo, meu Deus do sanonato grego, poxa, acabando com o meio ambiente, muito linda a história, vamos ver, legal, né, cara, aqui ó, eu borrotei lá, não, pra tirar é difícil, peguei agora, aqui ó, porque tá certo, acabei todo desarrumado, top, né, o melhor pra dar é o seu vento, né, tá aí, muito topzera, topzera, e aí 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 na lá acho que eu vou não, será que vou descer pra lá não eu vou descer pra lá não não sei acho que ia ser outra estrada lá ou vai descendo e se for a gente vai saber depois eu vou mudar aqui depois a gente coisa aí ó tá gostando do vídeo é capixaba 55 daquele like aí a severina tá lá embaixo que delícia aqui dá para acampar também uma área ali para acampar na próxima a gente acampa eu vou dar o zoom aqui balança muito eu vou estar metando muito aqui tem que andar com um chibau né que fala vamos com essa montanha aqui tem tipo um coração se acima mais vai ficar melhor vamos ver a estrada que está passando olha lá ali todinho cadê no morro lá fora também está subindo e descendo vem desce aqui chega aqui e passa por ali tá bom né agora vou para lá fazer aquele negócio que a pessoa faz cadê é engraçado aqui pega uma pedra a gente vê engraçado lá em São Tomé que mais tem alguém se inscreve no meu canal qual o sentido desse negócio aqui mas caiu e qual o sentido que vocês fazem e colocam essas pedras aí não sei se está bom tem um ali pois era boa de campo aqui ó de noite quase ninguém passa aqui eu acho né você entra para dentro ó vou botar moto ali acho que dá não dá para acampar vou soltar de novo o negócio aqui está preso tem essa pedra de sal aí a borrachinha soltou e olha só faz tudo que cai aqui ela pega né vêm top, é tem que cair aqui ela pega vem ya topzeira hein já está escorradinho do violão o pessoal passa a noite que mesmo a fogueira tá nos top né o viajante também lá o viajante ali que bom encontrei um mas que sobe aqui me trocar uma ideia ela gostaria que ele também que eu motei lá vai passar mais da história aí do dominguim que eu não sei aí eu sei um pouco também que eu sou da região bem longe daqui estou de Gosté mas eu primeira vez que eu passei aqui não sabia que esse camarada não sabia que era ele tem que pesquisar depois da cidade no YouTube parece que é dominguim de pedra ele se apaixonou uma filha de fazendeiro da região aí essa mulher casou com o outro aí ele desiludiu veio morar aqui nessa região aqui tem a gruta que ele morava aqui perto e morava sozinho tocar viola cozinhava as coisas aí o pessoal ajudava ele com cesta básica mas aí ele tava muito velho levaram ele para um abrigo para um asilo não sei que cidade que é e aí ele não gostou muito ficou triste e acabou eu tô morrendo essa história que eu vou contar dominguim de pedra valeu valeu E aí 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 Se inscreva no canal.